Olá, tudo bem? Aqui é o Sérgio da Cronomíter Instrumentos e nesse vídeo eu vou mostrar para você como navegar e comprar produtos diretamente no site da Cronomíter Instrumentos. Então, é um site novo, uma plataforma nova e já tinha um vídeo explicando como é que fazia a compra no site anterior, mas agora eu vou mostrar aqui uma plataforma mais fácil, mais amigável. Então, vamos lá. Se você já tem experiência em fazer compras online, é o mesmo procedimento que uma plataforma moderna. Você clicar num produto, adicionar num carrinho e finalizar o seu pedido. Se você não tem o hábito de fazer compras na internet, não tem problema. É muito simples, você vai ver aqui como é que é fácil. Talvez você tenha o hábito de comprar no mercado livre, isso facilita a questão de você fazer a compra lá por um link só. No entanto, você não tem a liberdade de navegar dentro de uma loja, ter o contato do vendedor, saber todos os produtos que ele vende. Então, aqui no site, na loja virtual, você tem toda essa liberdade como se você estivesse andando mesmo dentro de uma loja com vários departamentos. Então, vamos lá. Vamos supor aqui, por exemplo, que você tem um bug e quer comprar um kit de painel do seu bug. Então, primeiramente, você tem que saber o diâmetro dos instrumentos que você utiliza no painel. No caso do bug, é 52 milímetros para os pequenos e 100 milímetros ou 85 para os grandes, que é o velocímetro e o contagiro. Então, vamos aqui. Eu vou escolher um kit de 5 instrumentos com aro cromado, no caso, aro cromado é contra maresia, protegido e tudo mais. Então, vamos lá. Eu sei que o meu bug é um Fiber, por exemplo, e ele usa velocímetro de 85 milímetros e contagiro de 85. Então, está aqui. Há algumas opções já falando, valor à vista, valor parcelado em até 12 vezes. Enfim, né? Vamos clicar. Eu quero... Opa! Aqui é um newsletter. Aí, se abriu o newsletter, você já coloca o seu e-mail aqui e se cadastra para que você possa receber as nossas novidades. Tá ok? Então, aqui. Quero ver. Pronto. Entramos no produto. Olha que bonito. Traz uma foto em zoom totalmente ampliada para você ver os detalhes dos instrumentos. Existem produtos que têm detalhes de variação, existem produtos que não têm. Por exemplo, aqui, como tem cor de LED e modelo da boia, o botãozinho comprar fica esmaecido, fica claro. Você não consegue clicar nele. E aqui, fala. Selecione a opção de atributo disponível para você poder completar o seu pedido. Então, eu quero aqui. Selecione a cor do LED. Então, eu quero o LED azul e uma boia de Brasília sem pescador. Ótimo. Olha só que maravilha. Aqui já deu a quantidade. Um, né? Se você quiser só substituir a quantidade aqui. Se não, deixa um, tá? Em alguns produtos, pessoal, tem o vídeo aqui, ó. Assistir vídeo. Então, você pode clicar aqui. Vai vir um vídeo relacionado ao produto, tá? Nem todos os itens têm vídeo, mas o que tiver vai estar relacionado. Antes de você clicar no botão comprar, verifique embaixo as características. Vou fechar aqui. As características do produto. Vai ter a especificação, né? A garantia, itens inclusos, tudo que vem no seu conjunto que você vai comprar ou no item que você está comprando, tudo detalhadinho, tá? E produtos relacionados. E produtos relacionados aqui também que você pode tomar como sugestão. De repente, você está navegando, não tem certeza que é esse aqui que você quer. O site mesmo sugere para você algumas opções, tá? Basta clicar aqui também que você navega por eles. Então, vamos lá. Vamos partir aqui que eu gostei desse e vou comprar esse conjunto. Então, vamos no comprar. Ele adicionou no carrinho, tá? Ele já colocou aqui o valor total. Aqui tinha um CEP que eu havia simulado. Então, vamos colocar aqui um outro CEP. Vamos colocar o meu CEP. A minha residência. Ele já calcula. Se é frete grátis, como está no caso aqui, ele vai colocar o prazo do frete grátis. E vai colocar aqui, no caso do PAC, nove dias. Provavelmente aqui o frete grátis está indo via Sedex, que ficou mais em conta. Que é o estado de São Paulo, né? Enfim, coloquei aqui. E é isso aqui que eu preciso. Não preciso de mais nada. Vou optar por frete grátis. Ele recalcula aqui. Se você troca o frete, tá vendo? Ele já recalcula o total. Beleza? Então, está aqui. Frete grátis. Se você vai continuar comprando, você clica aqui. Ele volta para a página principal do site. Você continua navegando. Vou colocar mais um item no carrinho. Para você ver como é que é. Olha só. Gostei dessa chave geral aqui. Bacana. Vou colocar a chave geral para cortar o circuito elétrico do meu bug. Quando eu não estiver utilizando. Para não gastar bateria. Então, quero ver. Mesmo esquema. Ele vai mostrar uma janela ampliada. Com o produto. As características. Ótimo. Então, é isso aqui mesmo. Não tem variação. Está vendo? Eu já clico direto no botão comprar. Legal. Ele já vai adicionar no carrinho. Pronto. Agora eu tenho dois itens no carrinho. Certo? Continua no frete grátis. Olha que beleza. Está vendo? 1.234. Bom, enfim. Você pode continuar colocando itens no carrinho. O tanto que você quiser. Finalizou sua compra? É isso aqui? Então, botãozão aqui. Finalizar compra. Olha que maravilha. Simples. Como eu já tenho cadastro na minha plataforma aqui. Ele já traz o meu e-mail. Se não tem cadastro. Ele pede para fazer um cadastro. Que é muito simples. Você vai colocar. Aí vai ter duas janelas. Não tenho cadastro. Ou já tenho cadastro. No não tenho cadastro. Você vai colocar o seu e-mail. E vai colocar para continuar. Ele vai pedir os seus dados. Endereço. Os dados para entrega. E CPF para emissão da nota fiscal. Pronto. Vai cair nessa mesma tela aqui. Eu vou continuar. Com a minha senha. Pronto. Vai cair nessa tela. Quando você fizer o cadastro. Fez o cadastro. Está aqui. São esses dados que vêm para o cadastro. Certo? Aí o que vai acontecer. Você vai ter aqui em cima. Os seus itens. Os seus dados. Se você quiser cadastrar um endereço de entrega diferente também pode. A entrega. Está dando o prazo aqui. Você confere se vai atender a sua necessidade. Aí o prazo. Nome do destinatário. Não precisa preencher. Porque é o mesmo que vai aparecer. Se é outra pessoa que vai receber. Você coloca o nome dessa outra pessoa. Aqui os dados de entrega. E aqui os dados do cartão. Então você vai preencher aqui a numeração do seu cartão. Quando você completar de preencher aqui. O número do cartão é a validade. Nome. CCV. Que é o código de segurança. Que fica atrás do cartão. Está vendo? Ele altera lá. Aqui é a frente do cartão. Nome completo. Quando você clica no campo CCV. Ele vira. E dependendo do seu cartão. Ele vai mostrar. Como é que está. E o número de parcelas. Aqui está sem número de parcelas. Porque ele precisa digitar o número do cartão. Quando você tiver com essas informações completas. Vai habilitar o número de parcelas aqui. E os valores. Aí você vai fazer a sua compra. Consciente de quanto você vai pagar. Ok? Pronto. Feito isso. Preenchei os dados. Finaliza a compra. Está feito. Você vai receber uma cópia do pedido. Nós também vamos receber uma cópia do pedido em nosso e-mail. Vai ficar uma cópia do pedido na nossa plataforma. E a partir daí. Antes até. Da gente. Quando a gente recebe uma cópia do pedido feito no cartão. Mesmo que o pagamento ainda não foi analisado pela operadora. Aqui no caso a gente utiliza o PagSeguro. Que é para tranquilidade do cliente. Que é uma plataforma de recebimento maravilhosa. Você já vai ter uma cópia do pedido. E você vai acompanhar que o PagSeguro ainda está analisando o seu cartão. Analisando o seu pagamento. Ver se está tudo ok. Assim que o PagSeguro libera. Nós recebemos a informação que o teu pagamento está liberado. E aí sim a gente vai dar andamento no seu pedido. Fazer a montagem dos instrumentos. Montar seu kit. E providenciar o envio. Se faltar alguma informação. Que a gente ainda precisa. Para montar o seu painel. A gente entra em contato. Aí como você preencheu corretamente. O seu telefone celular. O whatsapp. O e-mail. Então aí a gente pode entrar em contato. Se for necessário. Para tirar mais algum detalhe. Talvez um pedido bem específico. Saber alguns detalhes de uma mecânica. E tudo mais. Enfim. Era isso que eu tinha que falar. Você viu como é fácil fazer uma compra. No site da Cronometer. Então. Eu peço a vocês aí. Se gostou do vídeo. Deixar um like. Deixe aquele joinha bacana. Porque aí eu vou saber que está legal. Se você está vendo esse vídeo no YouTube. Se inscreva no canal. Clica no sinal ali. Naquele sininho. Para você receber as notificações. Porque o YouTube não está entregando os vídeos. Para todo mundo que é inscrito somente. Tem que estar clicado no sininho. E a gente tem muito vídeo bacana. Que vai colocando aqui no canal. Você não pode ficar de fora. E se você gostou. Também compartilha com seus amigos. No grupo de WhatsApp. No seu Facebook. Compartilha. Manda esse vídeo para a galera. Porque sempre tem alguém que. Precisa dessa informação. E não sabe onde encontrar. De repente ele vai até te agradecer. Por você ter compartilhado essa informação. Beleza? Então está jóia. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.